O que será que os anjos vêm diante do teu trono, ó Deus? O que será que os detêm em tua bênção, amando-te, que seja na terra, assim como é nos céus, E que o temor do teu nome venha sobre nós, e a tua beleza nos encha o olhar, O que será que os anjos vêm diante do teu trono, ó Deus? O que será que os anjos vêm diante do teu trono, ó Deus? O que será que os anjos vêm diante do teu trono, ó Deus? O que será que os anjos vêm diante do teu trono, ó Deus?